Você está indeciso sobre o que você quer fazer na vida? Você não sabe se vai pra direita, se vai pra esquerda, enfim, tem na sua frente uma decisão importante pra fazer, mas não consegue decidir? Ou às vezes até uma decisão que você precisa tomar pra mudar a sua vida, mas que você não toma, você vai protelando ela, você vai empurrando com a barriga porque você está com medo de decidir. Só que sabe o que é curioso? É que o universo tem uma lei, uma lei universal, que ela diz o seguinte, tudo precisa ser decidido, porque esse é o livre-arbítrio. Tudo precisa ser decidido, não tem como. O problema é que o ser humano, ele acha sempre que nas decisões existe a decisão certa e a decisão errada. Existe o bom e o mal. A gente é muito maniqueísta nesse sentido, né? Então a gente não decide porque a gente fica com medo de errar. E se eu errar? Acontece que é impossível errarmos numa decisão. Errar uma decisão é uma ilusão. Não existe algo como errar uma decisão. Por quê? Porque toda decisão, na verdade, é apenas a escolha de uma experiência. E toda experiência que nós temos na vida é válida. Toda experiência é importante. Toda experiência nos leva ao crescimento, nos leva a uma expansão de consciência. Quando eu chego no final da experiência, eu tive uma sensação boa ou ruim. Eu colhi de lá um fruto bom ou um fruto ruim, logicamente. Se eu colhi um fruto bom, valeu como experiência, e eu sei que eu vou tentar repetir coisas parecidas da próxima vez. Eu cresci, hoje eu estou maior. Se o fruto foi ruim, eu tive a experiência, não gostei. E eu percebo que nas próximas vezes, quando eu tiver uma decisão similar, eu não vou escolher por aquele caminho. Então eu também estou maior, eu também cresci. Então, toda vez que a gente escolhe entre dois caminhos, é impossível nós estarmos errados. É impossível. O universo fez com que a gente sempre estivesse andando pra frente, independentemente da escolha que a gente faça. Só que, como eu estava dizendo, o universo tem uma lei. Tem uma lei que faz com que a gente derrape muito na vida. Que é justamente a lei que diz, todo aquele que não decidir, ficará congelado. O que significa isso? Significa que, quando eu não decido, porque eu estou com medo de decidir, eu não sei o que decidir, e enfim, vou protelando aquela situação, eu não evoluo. Eu fico parado. Eu fico parado no tempo. Toda vez que eu não decido, que eu não tomo novas decisões, eu fico... O universo faz o quê? Ele começa a repetir as situações na minha vida. Ele começa a repetir, 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 e as coisas acontecem iguais. Então, às vezes, uma mesma situação que me incomoda, mas eu empurro, coloco a barriga, deixo passar, ela vai voltar. Me incomoda de novo, eu deixo passar, ela vai voltar. Me incomoda de novo, eu deixo passar, ela vai voltar. Me incomoda de novo, eu deixo passar, ela vai voltar. Até eu decidir. Pera aí, para aqui. Eu vou pegar você e vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Enquanto eu não tomar decisão, eu não tomar aquela atitude, o universo continua trazendo para mim mais e mais e mais daquela experiência, daquela situação que não está me deixando confortável, da qual eu não estou querendo encarar. E assim são as nossas vidas. Muitas vezes nós temos questões até de vida para resolver, mas a gente não resolve. A gente não perdoa, a gente não cura aquele trauma, a gente não trabalha o autoconhecimento, porque eu não decidi perdoar, eu não decidi curar aquele trauma, eu não decidi trabalhar o autoconhecimento. E aí o que acontece? Eu não decido utilizar minhas virtudes para o bem. E o que acontece? Repetição. Eu acabo reencarnando com as mesmas necessidades, com a necessidade de trazer as mesmas experiências que muitas vezes eu não gostei ou que eu não queria. Por quê? Porque eu não estou decidindo sobre elas. Isso vale para o dia. Às vezes a gente passa meses, semanas, uma atrás da outra, com tudo igual, né? Uma rotina igualzinha, igualzinha. Nada acontece. Nada acontece porque eu não estou decidindo. A hora que eu começo a decidir, as coisas começam a mudar. Enquanto eu não decido, eu vou tendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, percebam, o único erro que existe no universo é não decidir. Em qualquer decisão, você está tomando a atitude correta. Então, se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, compartilhe, coloque o seu like, e subscreva-se em nosso canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já.